Fala, rapaziada do nosso canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando do confronto de hoje entre Fluminense e Fortaleza, partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal, primeira partida no Castelão, o Fluminense venceu por 1 a 0, um empate hoje classifica o Fluminense, Fortaleza vencendo por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, para o Fortaleza se classificar direto, Fortaleza precisa vencer por 2 ou mais gols de partida. Nesse debate aí pessoal da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo, os comentaristas aí palpitaram, isso mesmo, eles trouxeram aí os seus palpites para essa partida de hoje, quanto vai ser, quem vai se classificar e tudo isso você vai assistir aí nesse vídeo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. E nesse vídeo, falando aí sobre o duelo de hoje, o duelo de tricolores entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã, valendo vaga na semifinal. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Falaram, pô, o Jorginho pode chegar já derrubado e tal, e a gente falava de um Fortaleza que estava na draga, precisando se reerguer no brasileiro, eles na última rodada saem do Z4, ele vence o clássico contra o Ceará, ou seja, o momento é o mando do Ceará, o momento é o outro, ok, a vantagem é do Fluminense, o Fluminense joga em casa, ok, são duas vantagens, o mando e o placar, mas é engraçado, o Fortaleza vem numa pegada diferente, o que isso muda, Pedro? O jogo é jogado, né, são dois times que gostam de jogar, não é um time que vai ficar lá atrás, vai dificultar para o outro, o Fluminense talvez passe por um momento instável, partidas em que ele flertou ali com tropeço e acabou tropeçando na última, mas aí entra a tal da mobilização, ingresso esgotado no Maracanã, a torcida apoiando, é o time do Diniz, que contra esse time do Voivoda tem outro tipo de comportamento, isso melhora até, acho que encaixa o jogo do Diniz diante de uma Fortaleza que vai ter que sair para o jogo, porque não adianta o Fortaleza se fechar, vai encaixar, é um jogo que favorece o Diniz, a sua melhor formação, a formação que está na ponta da língua do torcedor, eu entendo quando o Rafa fala que a classificação não está assegurada, mas acho que o cenário é muito mais favorável ao Fluminense, não só por local, não só por vantagem, mas também por desenho do que pode ser o jogo, o jogo como se desenha, o Fortaleza não podendo simplesmente apenas defender do time quanto o Diniz tem a bola, vai dar campo, campo para esse time do Diniz que avança em bloco, avançar em casa, confortável, eu acho que tem tudo para o Fluminense fazer sua classificação, o Fluminense não se classificar, eu acho que seria uma frustração muito grande, pelo que constrói, pelo que tem condição de fazer, pelo que é o jogo do Maracanã hoje da mobilização. Mas o Fluminense precisa dar uma resposta, né? Do 3x0? É, não, o 3x0 eu acho que assim... É que eu acho que dá para separar ali, Zé, também acho. Mas aí o que eu vejo do treinador, eu nem vejo mais em termos de performance, né? Como diz o Felipe Facincani, o performar do Fluminense contra o Internacional, eu acho que é plausível, porque o Internacional tinha que dar uma resposta e tal. Eu me apego às palavras do Fernando Diniz, perdemos na intensidade. Não era um Fluminense menos intenso olhando para hoje? Como foi no segundo tempo, que as peças saem? Não, eu acho que não. Manuel sai, Ares, Câmara... É, mas o próprio Fernando Diniz já havia respondido a uma pergunta algum tempo atrás, ah, mas o fulano de tal não joga, o fulano de tal não joga. Falei assim, é, mas o Fluminense já ganhou sem esses jogadores também. Eu acho que ele vai... Faltou essa intensidade, porque mesmo o Fluminense com algumas questões técnicas não indo muito bem, a intensidade do Fluminense muitas vezes dificulta demais para os times adversários. E hoje é um time difícil. E assim, Zé? O Fortaleza no primeiro tempo lá no jogo não jogou, teve dificuldades. Mas no segundo tempo o Voivoda mudou a forma de jogar, o sistema de jogo e colocou o Fluminense em dificuldades. Só para passar para o Facinca. Isso é o que pode acontecer, né? Só pontuando, eu acho que a situação do fim de semana do 3x0, ela não é um indício de uma derrocada. Eu acho que é uma situação pontual de um trabalho que o Fluminense não vai conseguir ser brilhante até o final da temporada o tempo inteiro. Eu acho que vai ter esse tipo de situação. Eu não acho que seja, virou a chave, sabe? Virou a grapina ali, vai descer. Eu não acho que é assim. Acho que o Fluminense tem condição hoje de recuperar uma mobilização na tal intensidade que o Diniz cita que ele não teve fim de semana. 9 pontos disputados, 4 somados. Opa, era um pouquinho. O que aconteceu? Não é que, ah, acabou, é agora. Não. O Fluminense, de fato, joga bem. Acredito que passe. E tem um fator que, se o Fortaleza... Ah, antes de falar disso. Desses três jogos que o Fluminense fez, nos três ele pegou adversários que se trancaram ao máximo porque sabe do poderio do Fluminense. O Santos, o Cuiabá e o Internacional. 3x0 não foi? De um Inter moendo o Fluminense... Tudo ao contrário. Contra-ataque. O Fortaleza se abre. Não é da natureza do Fortaleza jogar fechado e precisa. Se abrir com o Fluminense no Maracanã é um risco. Esse Fluminense hoje joga futebol. Joga bem. Você tem um Ganso voando, você tem Arias. Um Nonato hoje que, para mim, mudou bastante a dinâmica do meu campo. O André. Entendeu? O André Sormani que joga muita bola também. Brincadeiras à parte, mas é um bom jogador. A gente não brinca. Então, você tem uma equipe que adora esse tipo de comportamento. Então, como o Fortaleza é um time que vai para o embate, lógico que futebol é futebol, pode acontecer, mas eu não vejo esse time do Fortaleza mesmo jogando aberto, com a mesma solidez da temporada passada e com essa segurança de peitar um Fluminense no momento que ele vive hoje no Maracanã. Pode acontecer? Pode. Mas o que o Fluminense tem individualmente nas mãos do Fernando hoje, performando como diz o Zé Elias, é um jogo muito arriscado para a equipe nordestina fazer no Rio de Janeiro e um Fluminense que pode conquistar um bom resultado em casa. Sormani, arremata com o placar também. Eu acho o seguinte, o que o Fortaleza vai fazer, eu não sei. Mas eu confio muito na sabedoria do treinador do Fluminense, do Fortaleza. O Voivoda. O Voivoda. O que ele fez na temporada passada, ele acabou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Quarto lugar no Campeonato Brasileiro. E o time já arrancou, hein? É, exatamente. Começou muito mal esse ano. Muito mal no Campeonato Brasileiro. Sim, sim, sim. Aquele peso, se farro, estar na zona do rebaixamento, já não existe mais dos jogadores do Fortaleza. O time presta mais à vontade. Nos últimos três jogos, o Fortaleza vai vencer os três. Sim. Entre eles, a gente lembrou agora há pouco, o clássico contra o Ceará, com o mando do Ceará. Sim. Lá no Castelão. Então, eu não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que está bem aberto esse jogo. Eu não me atrevo a dizer isso. Não me atrevo a dizer isso. Como ele vai dizer? Dizer isso, não. Como o Fortaleza vai jogar. Mas eu estou acreditando no Fortaleza hoje. Para mim, ele ganha por 2x0. 2x0. Você, para a gente vai matar. Acho que dá 2x1 o Fluminense. Você, Pedro. Estou com 0x2x1 o Fluminense. E aí? Fluminense, 3x1. Jogaço 2x2 é o meu palpite. Hashtag F90BR. Você manda a sua mensagem com o palpite. Precisamos seguir. É uma pergunta que vai dar trabalho, senão eu vou ter que cortar. Daria trabalho. Mas esse peso de elenco que tem o Fortaleza aqui não é um elenco de medalhão. E sabendo o que o Santos tem em mãos, o Voivoda no Santos faria o mesmo que ele faz pelo Fortaleza. Responda na hashtag F90BR, Fábio Sormani, porque agora a gente traz Rony. Ele foi convidado. Veio aqui ao estúdio do Sport Center, o Belo Estúdio 1, da ESPN. Que entrevista legal. Então está aí, pessoal. Foi o debate da ESPN Brasil. Falando aí, trazendo os palpites para essa partida entre Fluminense e Fortaleza. Quem se classifica? Quem vai passar de fase? Vamos ver aí quem acertou aí nos comentaristas. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.